Tá vendo esse bicho aqui, ó? Eu fiz um vídeo sobre ele semana passada falando horrores, entendeu? Até eu ver que na real é uma mulher mó gata com o olhinho no queixo de ponta-cabeira. E bom, como eu não posso ver nada que eu já quero fazer, logicamente a gente vai fazer essa belezura aí. Vambora! Ok, o mais importante eu já comprei aqui é esses olhinhos aí, mano. Nossa, acabei de perceber que eu gastei mais do que eu deveria nessa... Eu também preciso de uma camisa que caiba certinho na minha cabeça. Se ela for muito larga, eu não vou emprestar, velho. Então eu peguei uma camiseta do Gabinho aí, ó. Ó! Eu não consigo ver se tá bom ou não. Acho que tá bom, né? Agora vamos pra parte que vai complicar, porque eu não tenho cola, velho. Eu não faço a mesma ideia como que eu vou colar esses olhinhos no meu queixo. Eu não queria ter que fazer isso, mas vamos ter que ser a moda antiga, cara. Na baba! Ô, momento! E aí, galera? Tá, eu acho que colar na baba quase acabou me matando, então é melhor eu procurar uma cola logo. Achei essa aqui, eu vou tentar arrumar o jeito de colar em mim agora, velho. Bim, bim! Eu tô mexendo a boca que nem um maluco pra ver se cai, entendeu? Se cair, eu morro, como vocês podem ver. Ai, que vida triste. A que ponto chega um ser humano de colocar olho no queixo e fazer isso? Peraí, eu tô sentindo algo estranho, ó. Tem alguma coisa me cheirando ou eu tô brisando? Sai, cachorra safada! Tá querendo me comer, velho? Eu sei que eu sou gostoso, mas não é pra tantos também, né, meu? Sai, cachorra! Pelo amor de Deus, meu! Ah, uau? É, eu acho que ela saiu. Acho que ela não aguentou o cheiro, porque eu tomo banho só de sábado. Olha, achei genial, entendeu? Façam aí na casa de vocês. Ai, mas não cola com baba não, porque você pode acabar morrendo também, entendeu? Bim, bim! Bim!